Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje nós estamos aqui nesse ambiente bonito, maravilhoso, perfumado, cheiroso, pra comemorar o aniversário da VITÓRIA! A VITÓRIA tá fazendo quantos anos, Vivi? Seis aninhos, gente, de alegria, paz, saúde, felicidade. E quem tá aqui nesse ambiente pra comemorar? A SOFIA, a IASMIN, a MÃE e o PAI. E os meninos saíram, pessoal, daqui a pouco eles estão aí, estão nas responsabilidades da vida. Então minha esposa agora vai filmar aqui esse ambiente. Compramos umas esfirrinhas, né, Vivi? É, olha aqui! Daí nós pegamos o troco de mini churros. Nós já comeram uns 10 aqui, já. É, olha como é. Mini churros. Delicioso, gente. E olha aqui o bolo, gente! Ah, esse bolo rouba cena, hein, gente? Ó! Maria Clara e JP. Ela gosta da Maria Clara e do JP desde os dois anos de idade, que ela veio a primeira vez, né, Vivi? É. Desde os dois aninhos de idade, ela é fã do JP e da Maria Clara, pessoal. Então agora você quer o quê? Uma esfirrinha? Já tiramos uns ursinho dadinho do neto. Eu vou pegar uma esfirra. Obrigada. Gente, olha essa esfirra. Nós pegamos. Agora vamos comer uma esfirrinha, né, gente? Vem, Chavinha. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Pegou churros? Olha o churros. Churros, tentinho. Olha o churros. Você vai pegar? Sim, claro, o chavinho. Olha aí, Julinho. Olha o neto. Olha o neto. Não para que ela falasse, não. É, mas essa esfirra do rabo já foi melhor, hein, Vivi? Já foi melhor, pessoal. Filma aqui, ó. Filma aqui, minha bispo, minha aniversária de hoje. Não. É, não. É, não. Aqui na praga tem o canal da Mayakai e minha família. Aqui tem o like e o dobro. Olha aqui, gente, é lindo. Olha aqui, gente, pega lá. Não. Olha aqui, gente, o limãozinho é muito bom. Hum, então eu vou pegar um molhinho de pimenta ali agora. Olha a molheta ali, mas com pimenta fica muito saída. O quê? Porque ele fica muito saída. É bom. O bom que eu vou botar aqui, gente. Tá? Não, 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 não. Ele tá gostando? Não, mas eu tô fazendo isso. É um pratinho pra você pôr esse aqui, essa coisa fica assim, ó. E eu aqui, gente, eu vou pegar um gelante. Ok? Você tem que equilibrar aqui, mas tem que comprar um tripézinho, né, nega? Pode deixar aqui. É isso aí, pessoal. Achei esse bolo show de bola. Pena que é pequenininho. Dois quilos de bolo. Dois? Um, dois, três estrelinhas. Eu falo quilo de a carinha da minha princesa. Ó, gente, nós colocamos as carinhas dela tudo aqui na parede, ó. 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 Todos os enfeitinhos, ó. Ó. Vamos ver o que tem nesse aqui, ó. Bala de goma. E nesse aqui. Acho que é marshmallows. Marshmallows. Nesse daqui, gente. Nesse aqui. Ó, gente. Pirulito na maleta. Vem aqui. Pirulito, marshmallow. Pirulito, marshmallow. Vem ali escrito Vitória. 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 Pum, pá, pum, pum, pá, pum, pá. Minha bonitinha. Vamos ver o que é esse aqui, gente? Olha aí. Vamos ver se assim vai gravar. Deixa eu pôr para cá. Deixa eu falar. Vai falando com o pessoal. Sem relalar. Ai, Daddy. Eu não sei mais. Tá gravando? Tá. Ha, ha. Improvisei aqui na janela, pessoal. Quanto isso vocês vão ver na gente aí. Dá pra morrer lá, senão cai. Dá pra morrer lá, senão cai. Ah, Daddy. Molinha de pimenta. A pimenta não é bom, né? Olha, é delicado. Respira. A pimenta. Matou a formiguinha? Formiguinha é de Deus. Não pode, é pecado. Ah, sem outra. É, deixa ela viva. Ousou mesmo da pantufa, né, Daddy? Tá com tudo quanto é? É. Ela é delícia, né? Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Olha, minha irmãzinha. Agora a de calabresa é boa, pessoal. Eu gostei. A de calabresa é boa. Olha, Daddy, peguei o patinho. Deixa eu comer. Tá formocando tudo? Tá. Pode ficar no que tá bom, hein? É um carrozão. Pegou? Olha, pode. Come, Sussu. Eu não tô vendo a de Lica, hein? A Lica. A Lica é uma coisa da Lica. Tá? A de da Lica. E o Luzinho, por isso que não dá pra botar aí, né? O quê? A do Lucas. A do Lucas. A do Lucas, ele não tá aqui, não. Ah? O Lucas só quer acabar até assim. Bate. Cala. Oi, amor. Oi, amor. Agora vai ser isso aqui Não é um parabéns, mas é um feliz aniversário Feliz aniversário Junto com os seus Muitas felicidades Muitas bênçãos dos céus Que Deus resplandeça Em ti a sua luz E toda a sua vida Bem feliz possa estar com Jesus Deus te cuide Deus te guarde E te ajude a caminhar No caminho da felicidade Muitos anos com Cristo andar Deus te guarde Deus te livre E te ajude a caminhar No caminho da felicidade Muitos anos com Cristo andar Vitória Que Deus ilumine, filhinha, seu futuro Que Deus ilumine bom marido, bons filhos Um bom emprego Viu? Que Deus ilumine tudo de bom na sua vida, minha linda É o que o papai deseja Continua nos caminhos do Senhor, né, meu amor? Não perca a presença de Deus e nem a graça do Espírito Santo, né, meu amor? Fala pro pessoal que daqui a pouco não é voltando Tá bom, né, eu só vou falar beijo, hein? Tá Tchau, gente Tchau Tchau Vem lá, pimenta de Deus Vem lá Ei, pessoal, essa pimentinha aqui, ó Da quinoa é bom, hein? Embalagem de vidro Mas, gente, é agita Meu pai dói muito Olha que é molho, não é pimenta batida, hein? É só molho Fala da pantufa, Vivi, que você amou Não tira mais do pé Eu não mevo, eu tô fina Mas olha a parte que eu dei essa pantufa do pai da mãe Né, pai? Né, mãe? É E é isso, gente Voltamos com parabéns Espero aí Tô comendo balas Balas de piruleta Piruleta de melancia Isso daí que tá no seu colo é o quê? Isso aqui é bala de gomas Bala de gomas De machiné, eu tô comendo dois, irmão O quê? Aqui, ó Balinha de gomas Olha, gente, aqui é a bolo é de lona Olha, gente, aqui é a bolo é de lona Mamãe, eu tô comendo A vergonha Oi, pessoal Chegou aqui O Lucas Ué, cadê as espinhas mesmo? Você chegou daqui? Subiu Eu tô aqui, pessoal Comendo a balinha Sendo criança, normalmente Senta, olha isso Olha a casa da Lilica A casa é cheia, gente Eu não tenho tudo Acabou Chegou o momento de cantar o parabéns, hein? Vamos lá Calma aí Calma, Sosu Falei a vocês Dessa data serida Muitas felicidade Muitos anos de vida A ver pra você cantar A ferida é ter desistida De muitos anos de vida Pra vitória nada! Tudo! Como é que é? É, 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 é hora, é, é, é hora, é, 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 é hora Que bom, vitória! Vitória! Feliz aniversário Juntos com os seus Muitas felicidades Muitas bênçãos do céu Que Deus resplandeça Em ti a sua luz E toda a sua vida Bem feliz possa andar com Jesus Deus te guia Deus te guarde Vem te ajude A caminhar No caminho Da felicidade Muitos anos com Cristo Andar Olha essa velhinha é boa hein gente Apaga a velhinha Vivi Força Vai Faz um pedido Só você sabe E apaga a velhinha Dá um abraço Dá um abraço Parabéns minha filha Deus te abençoe Grande inveja Vai, fica de pé Parabéns para a velhinha Parabéns para a velhinha Parabéns meu amor Aê Vai Lucas vai dar parabéns Dá parabéns para sua irmã Abraça ela Abraça ela Lucas Ai... Ai... Vai lá Yassmin. Dá parabéns pra ela. O Matheus não chegou ainda. Mas a gente vai jogar. Vai chegar mais de meia-noite. Vamos filmar essa imagem linda aqui... Bolo Tem que tirar a decoração Sem sério, sem sério Não tirou nada ainda não? Não pode tirar não, Vitória Mas eu quero tirar Esse bolo ficou bonito, hein, meu Show de bola Like Compartilha Deixa um like Compartilha Enquanto a Sofia Tá mandando ver Tira a decoração da frente Pra cortar o bolo Não, eu quero que eu ta peguei Só da frente pra cortar o bolo Ela quer os bonequinhos Deixa ela tirar, vai, Vitória Ai, a gente Não, tira tudo já Deixa aqui pra mim Obrigado Depois tem que limpar Pra não sujar o calado Não é assim É E aí é isso Vamos guardar aqui Não Que recheio que é esse bolo aí, Negar? O bolo ficou temperado agora Sensação Sensação Vamos cortar, Vivi Não, tem papel aí, Negar Tem Tudo só é papel, eu acho É Mas não tem nada Depois você tira A pessoa que vai comer, tira Eu vou enxergar pra quem Eu vou enxergar o bolo Pra quem vai o primeiro pedaço de bolo, Vivi É Olha, bem recheado, né? Vamos ver, deixa eu dar um zoomzinho ali Sensação, né, Vivi? É Não Pra quem vai o primeiro pedaço de bolo, Vivi? Hum Pra onde? Vem cá Aê Pra mamãe que te gerou nove meses, né, filhinha? É Isso aí Isso aí Quebrando tudo, é assim mesmo É assim mesmo Vai pra quem vai o segundo pedaço de bolo Vai ser O papai Pro papai Eee Obrigado, filhinha E o terceiro pedaço, vai pra quem? Vai O Lucas se esconde Agora vai dar pra Sossô, né? É A Sossô já tava pedindo Eee Sossô Eee Sossô 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 É Presente de Deus nas nossas vidas São vocês, crianças Futuro da nação Mas eu deixei O quê? 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 Tá embaixo da mesa? É Porque a mãe não cortou o bolo dela Olha isso, você não cortou o bolo da menina? Oooo Nossa Vai, Vitória, dá o primeiro pedaço de bolo pra sua mãe Ai, deveria ser pra você o primeiro pedaço É? Nossa Tudei pra todo mundo ver pra menina Tá chorando, mano Que mal do cara Vem, Vivi, vem Meu Deus Olha lá, pessoal Olha lá, gente Eu te esforço, Vivi Olha, Vivi Mas sem querer, filha Vem Foi sem querer, Vivi Olha, amor, o que o Lucas fez, deu um bobolo no chão Já recolhe aqui, Lucas Ele pegou mais dois, meu irmão Tá, Vivi, a mamãe cortou pra você Vem, Vivi Vivi Vem, Vitória Pede de supa pela menina Desculpa, Vivi Vem, Vitória Eu já esqueci de você Eu juro, Vivi Vai sem querer Vem, Vivi Vem logo Tá filmando aqui, amor Vem Mas ela também nem vai falar pra mim Gatou o bobolo pra ela É tanta gente, Vitória É, Vivi Vem Vem Vem, Vitória Vem, Vitória Ô, Vitória, vem logo Mancadinha pra mim Vem, Vitória Ah, Vitória não vai aparecer Ó, que mancada Ô, filha Que mãe boa Vem, Vivi Vem Ela tá tirando o sal, ela não tá nem ligando Vem, filha, tá gravando Fala, fala pro pessoal que a mãe esqueceu de cortar seu bolo Fala 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 Você é o que, Ana Maria Braga? É, como se agachava debaixo da mesa? Vem, Vitória Vem, Vitória Ela só não foi comer um bolo Vem, vem Vem Já tá aqui, filha Dá pra ela mesmo, dá O olho dela é cheio de lágrimas Meu amor Primeira pedaça de bola, dá pra ser pra ela Olha lá, seu bolo Deixa ela dar uma colherada Ela tá chateada, tadinha Deixa eu ver, deixa eu ver Olha lá, lá, que ele vem Mas o bolo também não ia fugir, tá aqui, né? Não precisa ela chorar O bolo não vai fugir Come lá, põe refri pra ela, né, cara É Come, Ana, come o bolinho pra ver se é sensacional Que é a boneca Vem, não come, mas a gente pega um já o tapê pra você brincar Eu não, já, é que é a boneca Então a Maria clama É, gente, infelizmente Olha, você já usou o copo? Tem copo lá que você usou pra tomar refri? Toma no mesmo Sim, lógico Fala, mãe Fala, mãe Fala, cara E come tudinho, tá? A baguncinha Gostou do seu bolo? Olha a situação da mesa, gente Não foi por maldade, não, Vili É tanta gente Não tem que dizer de você, não, não O que é esse bolo aqui? Meu Como é que eu vou comer, se eu tô filmando? Vai lá comer agora, deixa eu filmar Não, a gente quem quer aquele bolo lá no prato? É seu, tá? Vai terminar de comer o seu, vai Não, não vou comer agora, não Vai terminar de comer o seu? Então, vamos ver se esse bolo tá bom, né? Tá bom Vamos ver Se tá bom esse bolinho Vamos ver Tem morango Tá bom Não tem morango? Tá feliz agora? Tá Vai ir até o bolo Bolo Olha o bolo aí, ó Pessoal É isso aí, pessoal Vamos desejar a todos aí um bom final de semana Deixa um like Compartilha, né? Se inscreva no canal, né, Vili? Né? E é isso aí, pessoal Tudo de bom aí Dá tchau, Sussu Tchau, Ed Fala tchau, gente Tchau, família Tchau Tchau, gente Tchau 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 Mãe, 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 Mãe!